Olá, seja bem-vindo em Assunto de Hoje com o Ed. O que você vai fazer na próxima eleição? Votar? Você já escolheu o seu candidato? Inscreva-se no canal, ouça as propostas do senador José Machado Reguffi em disputa pela presidência do Senado no ano de 2018. O candidato quer apresentar propostas como essa para a redução dos gastos com o funcionalismo público do alto escalão. Esse terá o meu voto. Ouça até o final e depois me diz aí no comentário o que você espera para o Brasil após as eleições. O Senado brasileiro é uma das casas legislativas mais caras do mundo em termos proporcionais. E isso não se muda com palavras. Isso se muda com atitudes, com exemplos e se cortando na carne. Apresenta um conjunto de sete propostas objetivas para se mudar isso. A primeira proposta, o fim dos salários extras dos parlamentares. A segunda, o fim da verba indenizatória. A terceira, o fim dos carros oficiais. Cada senador tem direito a um carro oficial. A quarta, a redução do número de assessores por gabinete de 55 para apenas 12. No meu gabinete eu tenho apenas 9. A quinta proposta é a redução da verba para o pagamento de assessores para menos da metade daqui a hoje. A sexta proposta é o fim do plano de saúde vitalício dos senadores, que é um plano sem limite de despesa e sem paralelo no mercado privado. E não é justo o contribuinte brasileiro ter que pagar por isso. A sétima proposta é o fim da aposentadoria especial dos parlamentares. Todas essas medidas eu tomei no meu gabinete no primeiro dia do meu mandato, através de ofício formal à direção-geral da Casa. E em caráter irrevogável, nem que eu queira, eu posso voltar atrás. Só com isso, a economia direta do meu mandato aos cofres públicos, ela é de 16 milhões e 700 mil reais. Economia que se fosse multiplicada por 81, se multiplicar 16 milhões e 700 mil reais por 81, vai dar mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Isso só de economia direta, sem contar a indireta, como a gasolina do carro oficial que eu abri mão, os gastos com saúde do plano de saúde que eu abri mão, os encargos sobre salários dos servidores não contratados, esses 16 milhões e 700 mil reais, isso é só de economia direta. A tese que eu defendo e que eu pratico no meu mandato é de que um mandato parlamentar pode ser digno, de qualidade, custando muito menos ao contribuinte do que ele custa hoje. Além disso, senhor presidente, é papel do presidente do Senado Federal analisar os pedidos de impedimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E caso eu seja eleito presidente do Senado, eles não serão engavetados, desde que tenham consistência e substância, porque não tem nada na vida pior do que uma injustiça. Mas se tiver consistência e substância, será dado o prosseguimento aos pedidos de impedimento de ministros do Supremo Tribunal Federal. Além disso, vou pautar aqui as propostas de reforma política e reforma tributária. Nós precisamos mudar o sistema político desse país. É um sistema injusto, que prioriza o poder econômico e que forma difícil a entrada de pessoas novas na política. E também há uma reforma tributária, para que nós tenhamos nesse país um modelo simplificado e possamos, no médio prazo, reduzir a carga tributária desse país, que é a maior dos países emergentes, a maior dos BRICs, maior que a da Rússia, maior que a da China, maior que a da Índia, maior que a da África do Sul. Eu peço aqui, humildemente, o voto de cada um dos senadores. Todos que estão aqui foram eleitos democraticamente pela população das suas unidades, dos Estados brasileiros e do Distrito Federal, das unidades da federação desse país. E queria pedir aqui, humildemente, o voto de cada um dos senhores. O Senado precisa mudar, mas precisamos de um Senado mais transparente e que custe muito menos ao contribuinte brasileiro do que ele custa hoje. Muito obrigado. O Senado é o príncipe do Sul 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 do